O sonho de concluir o segundo grau virou realidade para sete alunos que frequentam o projeto de educação de jovens e adultos, o EJA, para Ensino Médio, em Santa Clara do Sul. A formatura da primeira turma de estudantes desse novo modelo de ensino oferecido no município ocorreu sexta-feira no Salão Paroquial. Sob o olhar atento e orgulhoso de familiares e amigos, Berenice Terezinha Eker, Franciele Luisa Boiren, Lisiane Ruschel, Luciane Beatriz Nol, Márcio André Rambo, Marinês Terezinha Zang e Nayane dos Santos Gomes receberam o certificado de conclusão do curso. O professor paraninfo foi Felipe Kohn. A diretora da Escola de Ensino Médio Definitivo, Ana Severo Reis, salientou a importância da parceria realizada com a administração municipal que viabilizou a concretização desse projeto. Destacou que nunca é tarde para quem busca ampliar os seus conhecimentos. De acordo com o secretário da Educação, Gilmar Hermes, o projeto do EJA começou no município em 2006, quando se abriu a oportunidade de conclusão do ensino fundamental. Até 2014, em torno de 200 jovens e adultos haviam se formado no primeiro grau.